E agora o famoso bem destaque. E hoje, né, vamos falar sobre o Marco Pigossi, que já trabalhou em seis novelas, mas a consagração veio agora com o papel de Rafael em Boogie Woogie. Ao contrário de seu personagem, né, que é apaixonado por aviação, o ator Marco Pigossi é louco por motocicletas na vida real. Aquariano do dia 1º de fevereiro, ele tem 25 anos e muitos traços do seu signo solar. O gosto pela liberdade, a importância que dá aos amigos e o jeito independente. Inclusive, nos assuntos do coração, tem tudo a ver com o aquário. E ele é o primeiro a reconhecer, né, a influência do seu signo. Tanto que já declarou em entrevista que é bem livre e nada carente, coisa de aquariano. Falou e disse, Marco Pigossi!